Canto do ofício divino, estas palavras do Evangelho que designavam a Jesus Cristo. Primogênitos Maria e Virginis, primogênito da Virgem Maria, disse consigo mesmo, o título de filho único conviria muito melhor a Jesus do que o de primogênito. Enquanto se demorava neste pensamento, apareceu-lhe a Virgem Maria. Não, disse ela, a grande Beneditina, não é filho único, mas primogênito, que convém melhor porque, depois de Jesus, meu dulcíssimo filho, ou mais verdadeiramente, nele e por ele, vos concebi a todos nas entranhas da minha caridade, e ficastes sendo meus filhos irmãos de Jesus.